Olá a todos do canal, Adriano Araújo, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Bom, galera, e trazendo uma triste notícia, né, que infelizmente acaba de falecer uma das grandes atrizes, né, do cinema e da TV, né, infelizmente acaba de falecer uma das maiores atrizes do filme Superman, infelizmente, né, que trabalhava no jornal, né, no filme do Superman, essa grande atriz que infelizmente veio a falecer aos 54 anos de idade, né, Luto morreu agora atriz de 54 anos de idade bastante querida e conhecida no mundo do cinema, né, infelizmente ela vinha lutando contra um câncer, né, ela vinha lutando contra um câncer, vinha fazendo tratamento, mas infelizmente, né, o câncer seifou a vida dela e ela veio a falecer aos 54 anos de idade, atriz parra forte, né, infelizmente ela não resistiu e veio a falecer por conta aí de um câncer, né, triste notícia que acaba de nos chegar, né, ela é bastante conhecida no mundo do cinema, todos os créditos ao canal Luto News que trouxe essa matéria bombástica, né, em que infelizmente ela não resistiu e veio a falecer, tá certo? Lá você acompanha essa matéria completa, né, essa grande atriz acompanha a foto dela, que é bastante conhecida, né, é uma loira muito bonita e veio a falecer aos 54 anos de idade por conta aí de um câncer, tá certo? Galera, dê esse mensagem de apoio, tá certo? Para os familiares e fãs dessa grande atriz, tá certo? E amanhã estaremos de volta aqui no canal Adriana Araújo, tá certo? Amanhã estaremos de volta com mais informações aqui no canal Adriana Araújo, tá certo? Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e por hoje é só de vídeos, tá bom? E amanhã estaremos de volta pelo canal Adriana Araújo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tamo junto e misturado!